Item 18, lembrando que o item 17 está para a tarde. Item 18, processo número 48500-0015-42-2012-37. Recurso administrativo interposto pela empresa Usina Maringá Indústria e Comércio Limitada em face da autoinflação número 290-TN-1586-2007, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da entrada de operação da Usina Termoelétrica UTE Maringá sem autorização da ANEL. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. Senhores diretores, aqui é multa no valor de 6.700 reais aproximadamente, aplicada pela SESP à Usina Maringá Indústria e Comércio, que operava a Termoelétrica Maringá, que tem 8.000 kW de capacidade instalada, sem autorização da ANEL. A Maringá alegou que o autoinflação é nulo, uma vez que não teria fundamento em lei e a penalidade, ou afirmou ainda que não houve falta de zelo da sua parte, mas impossibilidade de obtenção das certidões negativas que a ANEL exige. E, por fim, diz que tem direito adquirido a operação da central geradora, uma vez que a opera desde 1985. Qual é o relatório? Poderia? Nesse caso específico, não houve pedido de parecer, mas a questão é bastante simples e está adequadamente tratada aqui no voto. Obrigado aí pelo elogio ao voto. Obrigado, V. Exª. Adequadamente tratado, está certo. Bom, o argumento de que não tem amparo normativo para penalidade, já tem diversos precedentes afastando esse argumento. O amparo normativo reside na Lei nº 9427, combinada com a Resolução nº 63, que forma um bloco normativo que fundamenta a aplicação dessas penalidades. Quanto à afirmativa de que não falta zelo para a obtenção de certidões, mas em possibilidade de obtê-las, tem-se aqui um reconhecimento de que a empresa não tem as certidões negativas necessárias para a obtenção do outono. E o que a gente avalia não é zelo ou falta de zelo na obtenção. É se foi obtido ou não, como não tem, não obteve. Isso não é argumento para se afastar a infração. Quanto à ligação de direito adquirido à exploração, uma vez que a usina é operada desde 1985, vale observar que naquela época vigorava o Decreto 41019 de 57, nesse particular, que também exigia outorga de autorização para a exploração de usina com essa potência de 8.000 kW. Portanto, jamais houve direito e logo não tem como se adquirir um direito que jamais existiu. Disposto e considerando que consta no processo 48.500.0015.42 de 2012, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela usina, Maringá, Indústria e Comércio Limitário, contra a penalidade de multa aplicada pela SESP. Em discussão, em votação. Acompanho o relator em seu voto zeloso. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Ele decidiu para conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela usina, Maringá, Indústria e Comércio Limitada, contra a oportunidade de multa aplicada pela Agência Reguladora de Saneamento da Energiedade do Estado de São Paulo. Maringá, Indústria e Comércio Limitada,